Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em mais um dia, um dia feliz, um dia de paz. E hoje eu quero apresentar para vocês, na verdade eu quero mostrar mais de pertinho as miniaturas, meus vasinhos em miniatura, tá bom? Não tenho muitos, muitos vasos bonitos, mas eu vou mostrar o que eu tenho, tá bom? Eu gosto demais dos meus vasinhos, então eu vou mostrar, começando por esses aqui, esses vasinhos, foi minha nora que me deu, eu não sei nem de, na verdade eu não sei nem de que que é esse vasinho, ó, ela trouxe do serviço dela, né, do trabalho dela, tem uns pezinhos aqui, eu furei, né, coloquei folhinhas aqui, essa aqui acho que é da... Olha, eu não, não vou falar, eu não sei o que é, rose, né, não, rose, é a sublurose. Gente, eu estou falando o nome aqui, mas não sei, eu sou muito lerdinha para saber nomes, tá? Vocês me desculpem, mas eu quero falar que está muito lindo, ó, olha, aqui todas foram de folhinhas, essa aqui tá com raiz, mas não saiu nenhum brotinho ainda, olha só, eu fico muito alegre, né, porque a gente consegue fazer mudinhas assim e eu fico muito feliz. Olha, essa aqui já não foi de folhinha, essa aqui já foi uma mudinha que eu coloquei e tá bem lindinha, gente, ó, todas nasceram, quer dizer, algumas, né, outras não. Olha só, esse vasinho aqui também, esse aqui eu encontrei, esse vasinho, e tá tão bonitinho com essa roseita, olha, muito linda, né, gente, tá uma gracinha, meu porquinho tá aqui virado, aqui eu tenho essas botinhas, isso aqui na verdade era arranjo para pendurar em árvore de Natal, era bem vermelhinha, gente, acho que depois eu vou pintar ela novamente, ó, mas já tem um bom tempo, já tem mais de três anos que eu plantei e tá assim, virou um vasinho também, ó, um mini vaso, olha, bem pequenininho, tá bom? Aqui eu tenho nesse copinho aqui, ó, esse arranjo com a jade, ó, a crássula e outra aqui, que eu acho que é o cédum bronze. Aqui também a gente reaproveita tudo, ó, isso aqui é um potinho que eu acho que era de docinho, né, coloquei uma folhinha aqui e tá assim, bem bonitinha. Aqui a minha raposinha, olha só, um arranjinho bem lindo, olha, ela é muito lindinha, gente, ó. Aqui eu tenho essa mão, que é a minha mão, foi eu mesma que fiz, coloquei a minha mão, ó, é a réplica da minha mão, tá, gente? É a mãozinha feia, mas é minha mão. Aqui esse tratorzinho eu achei, esse tratorzinho eu achei, desculpa, eu achei tão lindinho, ó, e aí o que? Aproveitei, ó, só que eu tô vendo aqui que as folhinhas estão, estão, ó, se dissolvendo, ó, muita chuva e o vaso é pequeno, né, e acaba acontecendo isso, ó. Aqui dentro eu tenho outro também, outro vasinho, esse aqui também, ó, de potinho, de doce, de chocolate, tava bem bonitinho, mas cresceu bastante e eu podei aqui, ó, tem esse aqui também, ó, esse aqui era de ventilador, aqui eu tenho uma xícara, olha, ela quebrou aqui essa abelhinha aqui, eu não quis aproveitar mais, né, tá aqui com o meu coração, coração partido. batido, quase não sai, gente, ó, eu sou ruim pra falar nomes de plantas, então vamos lá pro outro lado, pra me mostrar mais algumas coisas pra vocês, ver se eu encontro aqui, tem essa xícara aqui, ó, olha aí, tá com essas meninas lindas aqui, aqui eu tenho um, era uma panelinha, ó, panelinha de louça, olha como tá linda, graciosa, muito linda, né, tá bonitinha, aqui eu tenho esse outro aqui, ó, que tá perfeito também, gente, ó, ó, não consegui pegar direitinho, porque tem muita coisa aqui, ó, não deu pra pegar direitinho pra mostrar pra vocês, aqui é de lata de sardinha, olha só, tá muito bonitinho também, quer dizer, a lata tá bonitinha, mas a planta não tá muito, gente, ó, tá vendo? A gente abre, pinta e fica assim, bem linda, né? Deixa eu ver mais, aqui eu tenho esse também que eu fiz, esse aqui é um coração, ó, deixa eu ver se a gente consegue pegar, ó, um coração de cimento, é dois, só que o outro tá sem planta aqui, ó, aqui eu tenho esse também, que é um, eu fiz também de cimento, ó, tá aqui com cedo bronze, tem esse aqui também, que é um, é um vazinho, ó, bem bonitinho, aqui eu tenho esse, mas a plantinha morreu, não vou nem pegar, porque ele também se acabou aqui na chuva, não tá bonito, aqui do outro lado, tenho esses aqui que eu fiz com pet, mini pet, ó, é as girafinhas, olha só, como a gente reaproveita tudo, né gente? E fica bem bonitinho, ó, a planta não tá, como eu tô falando, tem umas plantas que fica bem, outras não, ó, aqui tá com a pink, ó, vazinhos, aqui eu tenho esses carrinhos, que são mini também, ó, esse aqui é pequenininho, tá com esse, essa plantinha aqui também, ó, deixa eu ver o que mais, deixa eu virar aqui, cá, olha só, no coco, como tá lindo, ó, o que que eu fiz aqui, eu pendurei aqui, coloquei essa abazinha pra cima, e a outra assim, olha, tá um arranjozinho muito bonitinho, eu preciso também tá colocando mais adubo aqui, ó, porque a chuva vai tirando, deixa eu pegar um aqui, esse aqui também, ó, tá bonitinho, esse aqui era de um processador, que eu tinha, né, ó, quebrou e eu coloquei aqui, tenho esse outro, também, olha, tudo vira vaso, gente, ó, que bonitinho que tá, ainda não tá bem bonitinho, mas eu sei que vai ficar, nesse aqui eu plantei há pouco tempo, tirei a que tava aqui, e coloquei essa, ó, e ele tá preso aqui, com esses cactos, olha aí, aqui, por ali também tem alguns, aqui tá ruim pra gente passar, eu coloquei bastante plantas, tem esse copinho aqui, ó, com a brilhantina, olha aí, vou mostrar ali pro outro lado, dá um giro aqui pra vocês, olha, meu cacto amendoim, ó como tá bonitinho, gente, ó, um potinho aqui, de alumínio, ou de, acho que é alumínio, olha, bem bonitinho, vou ser rápida aqui, gente, ó, não sei se vai dar tempo, vou mostrar tudo, tem esse aqui também, esse aqui também, ó, eu fiz, esse aqui, olha aí, é tipo um bulezinho, ó, fiz de cimento, deixa eu passar pro outro lado, que aqui tá ruim, pra gente mostrar, aqui tem outro, ó, tenho esse aqui, é um copinho, uma canequinha, de louça, ó, esse aqui tá bem, gente, eu nem vi, ó, a chuva, o que que fez, ó, ele tava bem bonitinho, foi eu que pintei também, ó, tá escrito assim, seja como uma flor, floreça, olha, tá caindo os pedaços, olha, mas tá bom, e aqui do outro lado, eu vou mostrar aqui pra vocês também, esses aqui, ó, olha, miniatura mesmo, ó, bem pequenininho, a cestinha, tá um pouquinho estragada pela chuva, olha, isso aqui era de um bonequinho, aproveitei, olha aí, a minha xícarazinha, também precisa de uma pintura, depois, olha aí, aqui também tem uma cestinha, que ferrojou toda, ó, mas tá bonitinha, né, gente, aproveitar a folhinha aqui, que caiu, esse aqui também, arrancou o ornamentozinho dele todinha, que era uma bolsinha, caiu as florzinhas daqui, mas então é isso, tem mais algumas coisas pra ali, mas não tem como mostrar, muita coisa, o sol aqui, tá rachando de quente, gente, meus braços estão todos doendo aqui, lá no quintal, no jardim, lá do outro lado, também tem mais algumas coisas, mas, deixa pra próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a cada um, obrigada por compartilhar também, que eu sei que vocês, manda aí pros seus amigos, seus colegas, mãe, pai, todo mundo, mostra aí os meus bichinhos, pra também incentivar muitas pessoas também, a plantar em minis vazinhos, né, vazinhos que às vezes você acha que não serve pra nada, coloca uma suculenta, ou qualquer outra plantinha, e vira um arranjo muito bonito, tá bom? Incentive aí, seu filho, sua filha, sua mãe, e dá tudo certo, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.